Vamos continuar falando de amor Desce pros corações apaixonados aí Só o diriginho dos apaixonados aí Seba aqui os arremetos ao vinho RN Produções Isso aqui é o nome dele Chama, menino Arrebenta, coração Por que não assume logo quem me ama Que sente o meu corpo em sua cama Que ainda faço parte da sua vida Que sou tua paixão mal resolvida Diz pra mim Eu preciso ouvir Seu coração de perto Eu quero te provar que eu tô certo Diz pra mim Por que não quer vir Se me tirou da sua vida Tá com medo de ter outra recaída Tá na cara que ainda não me esqueceu Que o amor da sua vida sou eu Que na hora do banho no calor chuveiro Imagina o meu corpo no seu corpo inteiro Tá na cara que ainda não me esqueceu Que na hora do banho no calor chuveiro Imagina o meu corpo no seu corpo inteiro Todo nu Todo nu Todo nu Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir Seu coração de perto Eu quero te provar que eu tô certo Eu quero te provar que eu tô certo Eu quero te provar que eu tô certo Eu vou te provar que eu tô certo